Bom dia, o meu nome é Jorge Figueira, eu sou software de negociação de gelidade. Um dos meus últimos clientes, ou um dos meus últimos projetos, foi no Cratery, na Johnson & Johnson. No software de business process management, não sei se vocês conhecem o software que é. A maior parte dos projetos que eu participei foi sempre em .NET, de há um tempo para cá, tenho trabalhado mais em JavaScript, cada vez mais é utilizado em projetos para... Tenho também uma certificação da Microsoft, tem Windows e Web 4.0. Pronto, basicamente é isto. Ok, Node.js. Eu não uso Node.js no meu ambiente profissional, portanto peço desculpa se não pode dizer alguma coisa. Quem é que aqui usa o ambiente profissional? Um, mais ou menos? Ok, só uma pessoa? O Node.js é bastante recente, portanto saiu em 2009, tem uma comunidade bastante grande, mas de facto é muito recente, ainda está muito, pouco desenvolvido, mas é muito recente. Portanto, estas palavras são basicamente o que resumem, ou que eu penso que resumem um bocado no funcionamento do Node.js, tem uma arquitetura um pouco diferente de ela que nós podemos estar habituados, por exemplo, com o IES, já vamos ver porquilo. Agora, JavaScript no servidor, este conceito, penso eu que é um bocado esquisito e eu quando ouvi o Node pela primeira vez, já vamos seguir pelo lado do servidor, mas como e porquê. e portanto, foi um conceito difícil de assimilar inicialmente. O Node utiliza a VM, o V8 da Google, e portanto é dessa forma que o processo, ou faz um parte do JavaScript, e depois, como vamos ver, tem algumas bibliotecas que fazem parte do core do Node, e é aí que dá para implementar então as aplicações web. O Node não é um framework de desenvolvimento de aplicações web, é apenas uma ferramenta para criar essas aplicações. Portanto, o Node é tipicamente assíncrono, portanto, a maior parte das vezes nós não temos a opção de fazer operações síncronas, e portanto, este ponto também foi um pouco novo para mim quando comecei com o Node, porque não estava habituado à programação assíncrona. Event loop, isto é um grande nome no Node, e basicamente tem a ver com, o Node só utiliza uma thread, e portanto, todos os pedidos que chegam ao Node são processados pelo mesmo thread. Essa thread não deve bloquear, porque senão a aplicação para, e portanto é esta arquitetura que é diferente do IES e permite uma maior performance, e é mais escalável em termos de número de peritos que consegue satisfazer. O Node é bastante simples, ou seja, as bibliotecas do Core do Node são relativamente poucas, só o suficiente para trabalhar com HTTP, com TCP, com ficheiros, e portanto, coisas mais web, por exemplo, ao ver uma aplicação, já faz uso de outros módulos que são desenvolvidos principalmente pela comunidade. O input output é também outra coisa que está bastante presente no Node, em termos de, é basicamente isso que o Node tenta resolver, ou seja, quando nós temos um pedido, a maior parte do tempo que demora a processar esse pedido, tem a ver com o input output, portanto, se tiveram fecheiras, se tiveram mal as dados, e portanto, e portanto, no modelo em que cada pedido tem uma thread associada, a maior parte das vezes essas threads vão estar bloqueadas à espera de algum, de alguma acessão a um recheiro, para levar um recheiro, para levar uma base dados, e portanto, o Node tenta abordar este problema de outra forma. Estes são só alguns valores de referência, foram divulgados pelo criador do Node, e basicamente é só para mostrar que, de facto, a latência de aceder a diversos sítios de informação, ou seja, quer seja a um recheiro, ou a um web service, é bastante diferente, portanto, portanto, em termos threads, ou termos recursos bloqueados a esse recurso, pode ser bastante pesado até mesmo em termos de recursos e de memória. Uma primeira abordagem para escalar o processamento de request, basicamente em HTTP, inicialmente, pode-se ter usado um processo por cada request, que é bastante, bastante pesado em termos de recursos para o sistema operativo, portanto, procura-se outras alternativas, a mais utilizada é com threads, portanto, cada pedido que chega ao servidor é associada a uma thread, não necessariamente criada de novo, mas, tipicamente, vamos buscar uma thread ou uma thread pool e associamos a esse request. Só que, neste caso, também temos um problema, que é, essa thread pode estar bloqueada, ou várias threads podem estar bloqueadas, com consumo de memória, e, no fundo, não estão a fazer nada, estão bloqueadas à espera de conseguir um acesso a uma base de dados, ou retornar qualquer tipo de informação. Não existe nada particularmente errado com este modelo. No entanto, há outras alternativas que podem ser, podem ter vantagem em alguns tipos de situações. Portanto, no outro, só usa uma thread. Essa thread processa tudo o que chega ao servidor, convencer assíncronas as operações para a thread não bloquear, passar para o próximo request, e, quando obtiver os dados, estes são notificados por um callback. Portanto, esta thread não pode bloquear, simplesmente, se bloquear a aplicação para, não há outra thread para processar os requests. Event loop. Portanto, o evento loop está associado ao facto de não ter apenas uma thread a executar, e, portanto, a ideia é, um request chega ao servidor, é chamada uma função de forma assíncrona, essa chamada é processada por uma thread, fora do evento loop, e, eventualmente, podem estar a correr um número indeterminado de operações, mas, no evento loop, é processada apenas uma de cada vez. Essa thread pull, executa as operações de acesso a base de dados, de acesso a um web service, e retorna, através de um callback, novamente, para o evento loop, e, por uma queue de eventos, esses dados. Este evento loop tem a vantagem de poder escalar bastante bem o número de requests que o servidor aguenta, no entanto, tem o tal problema, não pode bloquear, se bloquear, a aplicação para. A arquitetura do Node, quando eu vi o Node a primeira vez, surpreendeu-me um bocado o facto de não ser uma aplicação que não tem interface, e já vamos ver como é que o Node funciona. O Node não é uma aplicação, ou não é uma tool como nós, possivelmente, estamos habituados no Windows, ou... É bastante diferente daquilo que nós já vimos, e isso causa algum espanto de como é que as pessoas conseguem desenvolver aplicações nesta ferramenta. Portanto, o Node é constituído por uma parte em C, em C++, portanto, tem a VM do V8, de algum ano, para fazer o parque do JavaScript, e, por isso, está no JavaScript. Tem outra biblioteca, que é uma biblioteca, que é uma biblioteca que não estava no início do Node, foi adicionada por, ou substituiu outras duas bibliotecas, quando o Node passou a estar disponível em Windows. Portanto, e, portanto, é nesta biblioteca que está a parte em que o protocolo HTTP, é só que a Despair System, portanto, é aqui que está implementado esse código em C++, mais, nesta camada, que refaz esse tipo de... esse tipo de... de operações. Mais uma vez, o Node é bastante simples, portanto, o Core, quando vocês fazem download do Node, tem um número bastante limitado de operações que podem fazer, e, depois, conseguem estender essas operações com módulos que já existe uma quantidade bastante grande de módulos da comunidade, e, aí sim, é que conseguem criar aplicações mais robustas. Hoje tem uma camada de JavaScript, também, que é em que nós, tipicamente, programamos quando não desenvolvemos módulos inativos, e, então, já temos de programar, também, assim, mais mais. Portanto, basicamente, esta arquitetura é uma arquitetura relativamente simples, portanto, não tem grandes preços. Alguma questão? Desculpa. Desculpa. Um pouco mais em trás. Eu percebia a motivação da programação assíncrona, para não prender os trechos, mas não percebia a motivação de ter um único trecho. Ou seja, as duas coisas não são dissociativas. Podias ter a programação assíncrona, como não ter os trechos. Sim. Portanto, há recursos. E, quer dizer, em termos de escalabilidade, não buscava ter mais trechos. Não, mas, basicamente, aí depois eu tinha os problemas de concorrência. Só tens um trecho para escutar. Depois só tens... É porque só tens... Um at-red com programação assíncrona, basicamente, o que esse at-red vai fazer, é quando tu chamas uma função, retorna logo essa função, e depois os resultados são retornados por um callback, exatamente por ser assim como... Portanto, esse at-red, no fundo, não vai ter muito processamento, nem pode ter. E, portanto, não é necessário, e caso fosse adicionadas mais trechos, pois já tínhamos problemas de concorrência. E, portanto, não é necessário, mas... São percebidos. São percebidos. Uma vantagem, portanto, que lhes condizem com uma só trecho, ou com um trecho por outro, é que, se veres um trecho por outro, basta-te sempre com um trecho por outro, basta-te sempre com um trecho por outro. Para além daqueles trechos, que são recursos com algum espaço, estas mudanças são custosas, a dizer, de ciclo também. Se veres só uma, e ela despacha-se, como te parece, de tudo o que tem que fazer, deixando vários, com mais processamento para os nós na vida, que são os workers mesmo que focados para isso, tens maior performance, porque é como se passasses o schedule do kernel para o user-world. E, portanto, para dizer, se o nosso teste tem disponibilidade para os que mais fluidos, não é? Sim, sim. Porque alguém vai trabalhar entre os que só tem um trecho para... Não evita estar a mudar o contexto de qualquer coisa sem trecho. São substitutores de fios, entende? Sim. É um evento lucro, é como tinhas há muito tempo nas ruas e na África, é um trecho, 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 é um trecho que está ali construindo o trecho, portanto, esta trecho, basicamente... É um trecho, mas é um trecho. Sim, é um trecho. Não, os módulos, os módulos é outra coisa e já é mais na parte de JavaScript que nós vamos utilizar. Mas, lá na frente, o módulo, o que vai chamar de base de dados? A base de dados? O módulo para receber a base de dados? Ah, queres ver um exemplo desse? Se tem? Sim, sim. Ok, sim, vamos ver um exemplo. Embora o módulo de SBL Server ainda está bastante rudimentar e ainda tem os problemas, portanto, não convém ainda utilizar porque ainda está uma fase muito inicial. Ok. Portanto, o Rio de Evolve Print Loop, e esta foi a grande surpresa no nome. A base de dados é apenas uma linha de comandos. Nós podemos ver aqui como é que funciona o tempo. O Node, basicamente, é isto. É aqui que nós começamos com o Node. Não estamos exatamente no Node, estamos na VM de V8 da Google porque não estamos a executar nenhuma daquelas operações que eu tinha falado há pouco, em termos HTTP ou, que estão implementadas no Core. Portanto, isto é uma executa de JavaScript. Portanto, se nós fizermos uma coisa deste género... O JavaScript normal, portanto, não têm nada ainda de Node que nós possamos utilizar. Portanto, como é que a partir desta linha de comandos conseguimos criar aplicações web? Bom, a primeira coisa, como é que podemos criar um servidor HTTP? Vou chegar aqui... Ok. Ok. Módulos. Como é que nós conseguimos usar módulos do Node? Temos uma variável, http, o quais, ok? É assim que nós acedemos ao módulo de http do Node. Bastante simples. O módulo de http do Node está instalado globalmente e já vamos ver como é que podemos fazer isso. Portanto, basta esta sintaxe. Ok. Criamos uma aplicação desta forma. Ok. Basta este código. Só temos agora de implementar este power work, que está a criar, que tem dois parâmetros, que é o request e a resposta. Portanto, vamos fazer uma coisa bastante simples. request.net.txt 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 Ok. Basta isto para recebermos pedidos HTTP e respondermos com um Olá NetPoint. Como é que executamos este código? . 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 Ok, olá NetPoint, a primeira aplicação do outro, o Hello World convencional, não é? Ok, já temos um servidor HTTP. Isto é apenas um exemplo de código só para mostrar como é que funciona então a parte assíncrona e como é que nós devemos criar as nossas funções porque há uma série, não de requisitos, mas um contrato que nós devemos respeitar para as empresas conseguirem funcionar e nós conseguimos usar módulos de outras pessoas. Isto tem a ver basicamente com o callback ter sempre como primeiro parâmetro uma variável portanto é só dar o nome, que basicamente representa um erro, que representa um erro. Caso ele exista, é por cura, a thread pool que estava a executar as operações de forma simples, mas não conseguiu, ocorreu um erro, não conseguiu retornar os resultados, ou então passamos a este parâmetro e então isso significa que os dados foram processados corretamente. Portanto, basicamente, se nós tivermos esta função de tipo findById, passamos o userId e temos aqui o callback. Isto para que quando nós usamos esta função, é neste callback que vai ser retornado algum erro, ou então os dados. Portanto, este código é executado de forma assíncrona, a partir desta instrução ele passa logo cá para baixo, depois o callback é um bocado mais tarde. Verificamos se temos um erro ou não, fazemos o render em conformidade com o resultado que nós obtivemos. Ok, módulos. Módulos é uma coisa bastante importante do Node, porque é assim que nós conseguimos estender a funcionalidade básica do Node e conseguimos criar as aplicações. Já existe um número bastante grande de módulos, a comunidade é bastante ativa, portanto tem cerca de 3.800 autores, tem mais de 13.600 módulos. O Node tem também o Node Package Management, que é um pouco semelhante ao NuGet do .NET, embora ainda um bocado mais limitado, digamos assim. Este tipo, portanto este exemplo de código é como nós podemos usar o módulo, como nós podemos usar o módulo, portanto, basicamente o módulo através da função export, representa quase como uma interface pública do módulo. Portanto, quando nós declaramos o módulo, o JTS, que tem por exemplo uma função, passamos a essa função a esta variável let's port, e depois quando fazemos esta instrução record, como fizemos há pouco no caso do HTTP, temos acesso a essa função. Portanto, é assim que conseguimos estender o funcionamento do Node e é assim que permite, por exemplo, que várias pessoas na mesma equipa trabalharem na mesma aplicação em diferentes funcionalidades, porque nós estamos a falar de JavaScript e portanto não é a melhor linguagem para se trabalhar. Não que eu não goste de Java seguinte, mas porque em termos de trabalho em equipa temos de ter bastantes cuidados, porque é uma linguagem que nós não colocamos F5 que ele cumpriu e verifica-se se dá erro ou não, portanto está um bocado mais complicado. E as CRs vão-se refletir depois quando a aplicação já está, já está, já pode estar em funcionamento e depois já é um caso chato. Ok, então, para criar uma aplicação web, o módulo express é possivelmente o mais indicado, é aquele que eu utilizo, que recomendo. É bastante configurável, ou seja, também serve um bocado da lógica do Node em termos de usamos aquilo que precisamos, não tem funcionalidades ativadas por default, portanto tudo o que nós usamos temos de polarar. E isso também ajuda um pouco na performance, porque só estamos a utilizar aquilo que a nossa aplicação de facto precisa. É o Express que dá uma série de funcionalidades ao nível de routing, redirection, caching, é aqui que nós configuramos, por exemplo, template engines para fazer o render do HTML, portanto este é sem dúvida o primeiro módulo que nós temos de usar no desenvolvimento de Node, se estamos a desenvolver aplicações web. Como não é apenas um utilitário da linha de comandos, nós para começarmos um novo projeto, ou criamos toda a estrutura à mão, ou seja, criamos todos os fecheiros que são necessários à aplicação, ou então usamos o Express, que cria aquela que é aconselhada a estrutura de um projeto de Node no caso de uma aplicação. portanto, se nós tivermos aqui, o Express, o Express, o Express, o Express. Ok, estes são os fecheiros que são criados por default na aplicação. basicamente, é um fecheiro Packets.json, é este fecheiro que nós podemos adicionar quais são os módulos ou as dependências que a nossa aplicação utiliza, e é através deste fecheiro que o NPM, Node Packets Management, vai buscar essas dependências. O fecheiro app.js é o fecheiro que é, digamos assim, o main da nossa aplicação, é aqui que a aplicação tem a sua configuração e inicialização. e depois temos aqui uma série de pastas na pasta product em que podemos adicionar o código em JavaScript que vai ser usado possivelmente do lado do cliente, não necessariamente. as imagens, as imagens, se está no site. Temos também outra pasta que tem as rotas, e tem aqui o fecheiro index.js, é aqui que nós definimos as rotas e para definir qual é que é, a parte em que é, ou o URL que são respondidos pela nossa aplicação. e temos também a pasta de views, que tem aqui dois templates do jeito, que é um template engine do Node, que talvez já vamos ver como é que funciona. tem alguma dúvida. tem alguma dúvida. isso funciona em Windows e Linux e XPTO? tudo. tudo. tem alguma dúvida. a questão é que está funcionando no Linux. sim. e se tiver a instalar isso no servidor, tem que correr no Linux, tem que produzir o Google ou tem que produzir o Google ou em Windows? em Mac e em Linux, eu não sei exatamente, não sei muitos detalhes como é que pode ser feito o deploy das aplicações. em Windows, vamos ver aqui o IS node, que é um módulo que se instala no IS, e portanto nós tentamos ter aplicações MVC que portanto... é o IS. é portanto pelo IS, exatamente. e é muito importante. isso tem estes propósitos todos, etc, mecanismos de sessão, gestão de sessão, etc, já está sendo vários? ou temos que desenvolver? não, desenvolver não, temos de importar para a nossa aplicação. já existem. mas já existem. não temos de desenvolver. quando ele disse que isto funciona em todo o lado, inclusivamente funciona em Raspberry Pis de 25 dólares. portanto tem pessoal a usar isso. é porque o node basicamente é um executável, que tem a VM de Google, a V8, e umas bibliotecas adicionais. portanto não tem, não é muito para a gente. mais questões? porquê que eu haveria de querer fazer deploy do node em IS? se a história do node é tornar todo o código assíncrono, desde a abertura da socket, de aplicar os computadores pedidos, até aceitar novas configurações, acesso a fichares, etc, porquê que eu haveria de querer usar node, num outro sistema, que trata disso? faz-me um pouco confusão. sim, é... visto a questão de outra forma também... podes retira a questão? a questão basicamente tem a ver com... pela natureza do node, e pela questão de processar as chamadas de forma assim, ter apenas uma thread, portanto, ter o máximo de performance possível, porquê que eu vou colocar um sistema destes por trás de um IS, que possivelmente me vai prejudicar em termos de performance? basicamente é isso. não sei se vai prejudicar, só que se a vantagem do node, tratar todo o input de forma assíncrona, é essa a vantagem do node. eu havia de querer que o node estivesse na linha da frente, no que toca a set-up disso. não havia de querer no Apache, nem no Aginex, nem no IS. é isso. isto é o que me parece? sim, isso de facto é verdade. a questão é... quando tu depois tens questões, por exemplo, de segurança, de logs, porque o node não é perfeito em termos de logs, e o IS dá uma boa ajuda a isso, mas basicamente tu no IS tens uma série de funcionalidades que são interessantes aproveitar nas aplicações com o node. no Agap, por exemplo, podes usar, por exemplo, cache, porto, cache. Exatamente. Exatamente. Tem outra questão. Onde é que é pedido para o IS, que faz mais do IS, ou pode ser um módulo? Não, o node é um módulo específico, portanto, basicamente o IS node, quando chega um pedido que tem um URL que vai para o node, ou que está configurado para o node, esse tráfego é direcionado para o node. Ou pode ter algum tipo de logística. Basicamente o que o IS node faz é a log balancer. E depois traz outra vantagem, que é, se nós tivermos bastante dinheiro e tivermos um servidor com 30 cores, vamos ter só uma thread a processar as coisas, porque o node é single thread, não é dotável, nem. E aí a ideia é teres, lançares uma instância de node cada cor do local. Exatamente. E o node ou de uma pressão já suportem-se de forma mais interessante, mas o IS também faz isso, portanto, tu podes ter, podes configurar o número de instâncias, ou o número de instâncias do processo de node que tu queres ter. Mas o IS ou é utilizado, tu só utilizas um node para a parte web, para pagar o material, ou tu podes fazer a utilização em node, mas você tem outras coisas que não vai ser? Sim, sim. E aí já não vai precisar do IS. E aí já não vai precisar do IS. O node não vai instalar como serviço em node? Como serviço em node? Não, o node basicamente é um IS tablet. Depois... Só para ver aqui se conhecemos... Por si só acho que não, acho que precisávamos de um zoom record para o... E esse é algo imperfeito. O IS node também tem outra questão, que é quando nós fazemos o deploy para o Azure, também vamos usar o IS node. Portanto, é a mesma tecnologia, porque se nós fizermos uma WebVault, é quase a mesma coisa que estava já no INS, portanto, podemos configurar ou o Azure pode definir o número de instâncias necessárias para o número de pedidos que nós temos. E aí... O que faze? Uma aplicação de segredo de um His? A aplicação de segredo de um dos Estados Unidos, para um dos Estados Unidos... para um dos Estados Unidos... É... Qualquer uma máquina para ter um dos Estados Unidos, para trabalhar com a mesma? Sim. Cada máquina vai ter, vai ter, um instâncias, vai ter o IS, e pode ter uma ou mais instâncias de novo. Portanto, a questão do Nodefarm é um bocado assim. Não, o Node, o Node de si não se pode. A mesma questão, por exemplo, de fazer uma aportação em .NET. Portanto, temos várias instâncias do servidor com o IS em cada servidor e depois isso funciona como um load balance. Aqui ainda existe mais um nível que é o próprio IS também pode ter várias instâncias de Node a correr por trás porque não é possível ter mais do que uma thread executável, não. Portanto, se quisermos aproveitar os cores das nossas máquinas, tem que ser assim. Mais distância? O Node, a última versão que saiu há relativamente pouco tempo, já tem um módulo que permite de forma mais simpática no próprio Node criar várias instâncias e aproveitar os vários cores. mas isto é sempre feito, o Node é um executável, o modelo de funcionamento é sempre o mesmo. O que podemos fazer é colocar um load balance e termos várias instâncias do processo de Node a correr. Portanto, não há nenhuma modificação no Node em si. Há uma que nós não vamos falar muito nesta sessão, que é aplicações em tempo real. Porque existe um módulo só que é o Node que é bastante simples, desenvolve esse tipo de aplicações e no fundo são aplicações que têm bastantes ligações ativas. Ou, tipicamente, podem ter as pessoas ativas. Portanto, pode tirar vantagem do Node. Outro cenário que pode ser, entretanto, é aplicações mobile. São aplicações relativamente simples e que temos menino. Tipicamente, podem ter grande número de acessos. Portanto, é esse cenário ideal para o Node. Portanto, aplicações mobile. Vamos ver também aqui um exemplo. Vamos falar de muitas empresas que estão a usar o Node em produção. e tem a ver exatamente com o computador sem jogar. Com o computador sem jogar no mundo. Mais questões? Não? Ok. Então, vamos continuar. Vamos abrir. Com o que tem licença, mas isto tem em menos trabalho? Com o que tem licença? Isto não é bem inteligente. Ou seja, isto só está a mostrar o texto de javascript em várias coisas. Ou seja, isto não é um inteligência de novo. Não. Existe para o sublime, um inteligência de novo. Mas, por acaso, não tem o que instalar. Mas, existe. Para o Visual Studio, para o SAP, não existe nada. Ou existe alguns, mas não vem com o Visual Studio. Isto é bem. Mas, pois, já vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, só abrir aqui para a aplicação que eu queria. Vou pegar aqui mais um pouco. Então, vamos encerrar aqui esta parte dos módulos. Existem duas formas. Eu posso mostrar aqui, mais uma vez, o MPM também é um utilitário da linha de comandos. E, portanto, é com o MPM que nós conseguimos obter os módulos para a nossa aplicação. de duas formas. Ou indicamos, explicitamente, o nome do módulo que nós queremos. Podemos instalar ou no nosso projeto ou de forma global. Em dia, pode ser usado depois por todos os projetos. Ou então, usamos o tal fecheiro Package.json. Portanto, este fecheiro já tem mais alguma informação das nossas aplicações e permite obter todas as dependências que nós precisarmos. Para isso, basta só... Eu estou aqui na aplicação, na pasta da aplicação que eu criei. Se ocorrer esta aplicação, vai mudar este erro. Portanto, eu não tenho o Express ainda aqui instalado nesta aplicação. Portanto, eu posso fazer MPM Install Express. Instalar localmente este módulo nesta aplicação. Portanto, também pode se definir aqui, se vê aqui, instalar globalmente. Portanto, todas as aplicações podem usar este módulo de forma mais simples. Ou então, posso chamar apenas MPM Install. Ele vai verificar o fecheiro Package.json e vai buscar todas as experiências para explicar. Isto é, digamos assim, ao meio da aplicação. Portanto, temos aqui em cima a declaração de... A forma como nós podemos usar, chamar os módulos que a aplicação vai utilizar. Temos aqui o Express. É um lugar antigo de MPM, o Pack. Isto é, semelhante àquilo que nós já tínhamos visto. Esta parte da configuração é aqui que nós dizemos exatamente o que é que nós queremos para que a nossa aplicação faça. Portanto, tem aqui coisas como, por exemplo, estas definições tem a ver... Isto é o posto onde a aplicação vai funcionar. Isto aqui é para definir em que pasta é que está as nossas vilas. E, portanto, por default ele vai buscar esta pasta. Aqui temos qual é que é o template engine que nós estamos a usar por default. Isto serve basicamente para... Para nós fazermos render de uma view do template. Não precisamos de dedicar a extensão que diz qual é que é o template em si. No entanto, podemos usar outros mais do que um template em cada aplicação. temos a definir a extensão que é para o Node saber qual é que é o template que vai fazer o render daquela view. Temos aqui outras coisas, por exemplo, o body-parse, o vet-to-overwrite. Isto são... o que se chama middleware, que é um... É subiante aos módulos do .map. Ou seja, basicamente é quando nós temos um pedido que chega ao servidor de Node. Ele passa por uma série de reviewers que vai tratar... Vai tratar o que nós precisamos de fazer com um pedido. Ou seja, por exemplo, a aplicação, logs, esse tipo de coisas. Pode ser tudo implementado, ou deve ser tudo implementado nestes módulos. Basicamente é isto. Depois definimos aqui um app.get, que é para quando fazemos... Quando vamos à ruptura da aplicação, ele vai evocar este método aqui. Este index que está aqui na foto. Vai fazer o render desta view que passa nestes dados. Um detalhe, um pequeno. Quando tens aí o Require, o Require do Express é diferente do Require do Roots? É para o Roots ser local ao projeto? Sim. Ok. Os outros estão instalados numa pasta global e o Curts está no próprio projeto, aliás, o módulo. O Curts é este que aqui está. Ok. Portanto, aqui pela variável exporta-se deste módulo. Portanto, estamos aqui a encostar aquele cheiro. Mais questões aqui sobre esta aplicação. Não sei se conseguem ver aí atrás, lá. Não sei se conseguem ver aí atrás, não. Sim, tenho certeza. Estão aí, então. O npm já terminou de instalar as dependências, portanto, agora se nós fizermos Node.app.jds já é insultada a aplicação. A primeira aplicação não muito diferente do anterior, embora com mais alguma configuração. Portanto, o módulo Connect é automaticamente utilizado pelo Express, tem uma série de módulos, como já tinha sido módulos e módulos e no fundo, eu posso mostrar aqui... Estes são os módulos que existem no Connect, como dizem... Podiparse, o código JavaScript, não é? E basicamente o que este módulo faz é... Esta função é o título de assinatura que é necessário no Middle West, e esta função Next é o que permite passar sobre vários Middle West. Portanto, no fundo, isto são funções que nós colocamos no pipeline, quando chega um request, ele passa por todas estas funções, invocando o Next, portanto, em cada uma delas faz uma coisa diferente com o request. Ok, só para ouvir aqui um pouco da sintaxe do template de jeito, eu achei bastante interessante, porque não tem aqueles parênteses retos, e portanto, basicamente o que está aqui do lado esquerdo é a definição do template, e o que está do lado direito é o HTML que é jogar por este template. É bastante simples, eu para mim acho que é mais intuitivo do que o HTML em si, é sempre fácil de perceber, e este template é bastante simples. Existem outros, este não é o único, foi apenas o que eu gostei mais. Ok, Node SQL Server e a questão da base de dados, portanto, é com este módulo que alguns no futuro nós vamos conseguir aceder corretamente a uma base de dados, eu digo isto porque este módulo ainda está numa fase bastante inicial, portanto, ainda tem alguns pequenos problemas, e estamos a falar de SQL Server, já existem outros módulos para outros vários dados, que eventualmente podem estar em um estado mais avançado de desenvolvimento. Sim. Repete a pergunta, Sérgio, repete a pergunta por aqui, por cima. A pergunta é o que é que o Node hoje em dia está a usar mais. A comunidade de programadores do Node e Windows é bastante reduzida, portanto, SQL Server não é muito utilizado. Portanto, a maior parte dos programadores do Node que trabalham é ou com Macs ou com Linux, a pessoa principalmente é Mac, portanto, o tipo de base de dados não é SQL Server, está a ser mais utilizado, basicamente é aquelas base de dados não SQL, que trabalham bastante bem também com o GSM, e portanto, também é bastante bom para trabalhar aqui no Node, porque é agência. Portanto, eu estou aqui para seguir ao SQL Server, estou a executar uma query, que me retorna um objeto que tem de ser civilizado, não é um objeto de JavaScript, mas, portanto, é uma série de questões de programas que nunca é tão bom como uma base de dados dessas. O que diz-me para isto, está a utilizar como erros, isto, está suficiente maduro para ser utilizado normalmente ou não é possível? Ou seja, se tiver um selo aí, dá o que está lá ou dá-me outras coisas? Às vezes. Tenho uma série deles, eu não consigo, pelo menos para a experiência que eu tenho, não consigo utilizar já em produção. Quando eu diga-lhes, posso gostar de apresentar aqui um exemplo que eu fiz. Um exemplo que eu tenho que comentar alguns métodos com este módulo para aceder a lá os dados, portanto, os métodos de insert, de um limite, etc, que têm aqui um problema que é, por exemplo, o insert não funciona muito bem. E quando não funciona muito bem, o que é que acontece? Ele insere na base de dados, mas não invoca o callback. Ah, insere na base de dados. Insere na base de dados. Não, eu tenho que ver os dados. Quer dizer, se tens de pôr aqui um callback para resolver a situação e ele não invoca o teu código. Podemos não ter problemas dados, tem que dar dados diferentes, não ter os dados diferentes, o problema é qualquer que é a infraestrutura de outros? Sim. Desculpe, quase não me interessa. Vamos mais precisar? Tanto em informações. Se esta TU e esta, deixa eu falar. Eu vou falar lá uma coisa sobre o IES-Node, basicamente o GES-Node permite ter aplicações ASP.net com Node, por exemplo, tem aqui uma aplicação de Node, apenas vai à base de dados buscar uma série de dados ou a segunda estratégia, a única coisa que eu tenho de fazer no mínimo é declarar isto aqui, ou seja, para a parte de Node eu vou executar tudo com este módulo. Isto basicamente só estou a utilizar para... Tenho uma lista de uma entidade em MVC, MVC normal, portanto a única coisa que o Node aqui ajuda é a criar este Atulpip, portanto faz-se um pedido à JAX, ao Node, ele faz aquela coisa e responde, supostamente, bastante rápido e não tem... não é necessário estar por um request tão pequeno a alocar uma thread ou a associar uma thread a este pedido. Portanto, eventualmente podem usar isto nas vossas aplicações, para tirar alguns benefícios nisso. Há alguma questão sobre isto? Já tínhamos falado praticamente tudo. O IS também instala, o IS Node também instala uma coisa que dá bastante jeito, que é o debug. Ou seja, mas para fazermos o debug a uma aplicação de Node não é muito simples. A verdade, a única forma que eu conheço é... é usar o debug do web do Chrome. Isto aqui já serve para fazer debug do JavaScript no browser e pode ser usado também para fazer debug das aplicações em Node. Isto basicamente comunica... Este combinando que aqui está, ao fazer debug tem um protocolo com o JSON que comunica entre este módulo e o browser. A diferença aqui é que este protocolo está ligado ao servidor. Portanto, o JavaScript, às vezes, está no browser, está no servidor. Portanto, é quase a mesma coisa do ponto de vista do debug. Se pode... Sim? ...se pode é um processo? Claro, claro. Será só em desenvolvimento, né? Se não, apresenta-nos em departamento de sinin院. Vamos puxar? Ok, publicação na Cloud, aqui no Azure basicamente não acrescenta personalidades ao Azure, apenas as empresas utilizam e, portanto, nós podemos definir o appalls, o arcavols, que sejam aplicações Node e fazer o deploy para Azure. Depois, o modelo de execução é relativamente semelhante, ou seja, temos o IS Node a executar a aplicação na Cloud, depois a gestão do número de instâncias que está a correr o Node, se já é configurável ou já é gerido pelo Azure. Ok, portanto, o módulo Azure trabalha com estas entidades todas do Azure, portanto as tabelas, os blobs, a storage queue, o service bus, portanto, tudo o que o Azure já tem pode ser utilizado pelo Node, eu penso que quase todas as funcionalidades principais do Azure já dá para aceder pelo Node. O exemplo de código, por exemplo, para colocarmos uma mensagem na queue, basta estas linhas de código, ou seja, portanto, basicamente colaramos uma variável, aqui o service, usamos aqui o Azure, por esta variável tem que ser o módulo Azure, portanto, já tem que estar na nossa aplicação. Esta função só garante que já existe esse aqui o criado, ou se não, se nem se cria. E, portanto, para colocar uma mensagem na queue, basta dizer qual é que é o seu nome, passar a mensagem, depois recebemos mais uma vez um callback que tem um erro ou não, se foi inserido com sucesso na queue. Tabelas, também bastante simples, criamos um objeto de tipo, que represente uma entidade, basta fazer uma certa sentida aqui na tabela passamos como parâmetro. Logo, a mesma coisa, basta criar este módulo aqui, ou módulo do Node, para trabalhar com fecheiros. Portanto, basicamente é passar qual é que é o container, qual é que é o nome do blog, e depois escrever esse blog para o disco ou para um fornecedor. Ok, PowerShell. O PowerShell também tem uma série de tomandos para o Node, que basicamente faz, por exemplo, aqui este primeiro tomando, web, azure, node, web, cria uma estrutura de um projeto de Node, como nós vimos há bocado criado com o Express, cria um projeto para nós começarmos para o Azure, ou seja, tudo o que for necessário para fazer o deploy para um projeto em Azure, é criado por este comando. Ok, ferramentas de desenvolvimento que nós temos no Windows, o Visual Studio podemos usar, mas o Visual Studio não tem, por default, por exemplo, o 2012 não vem ainda com o IntelliSense para Node, se for importante. não tem templates, pelo menos por default, para o Node.js, no entanto, se utilizar o Windows Matrix, não sei, alguém aqui no Windows? Não? Portanto, aqui temos templates de objetos Node e temos IntelliSense. Se, por que, se quiserem testar o Node, este pode ser um modo de partida, portanto, interessante para desenvolver aplicações, alguns, pelo menos no início, que têm estas facilidades. Algumas alertas em termos do Node. O Node ainda está bastante no início, portanto, têm saído bastantes releases, algumas coisas, algumas coisas têm sido descontinuadas ao longo do tempo, eram apenas testes e depois a comunidade acabou por ver que não era a melhor abordagem, portanto, convém ter isso em atenção se estamos a fazer o deploy da aplicação para a produção, que não está assim tão... não é que não esteja estável, mas ainda está sujeito a algumas mudanças. É uma thread, não pode parar essa thread e isso causa grandes problemas caso aconteça, basicamente, não há, exatamente, com resposta, se isso acontecer. Código 5. Código 5 em JavaScript é um bocado... é um bocado, eu diria, perigoso, porque temos que ter bastante cuidado com... conforme a como organizamos o código, porque, ao fim do tempo, de andarmos aqui, cálvex dentro de cálvex, a ir buscar informações em JavaScript, facilmente perdemos, podemos imaginar onde é que as coisas estão e como é que elas funcionam. Eu tenho aqui, por exemplo... um recheque... Obrigado. É uma aplicação de Node, uma web wall, que permitia fazer o upload de imagens, submete uma mensagem para a mensagem de Facebook do Azul, para processar essa imagem, submete o blog também para o Azul, depois cria uma entidade, uma tabela do Azul para representar essa imagem, e é aí que vai ser atualizada uma imagem com uma dimensão mais pequena, criada por uma worker role. Este código é complicado de manter e de perceber, e por isso um dos módulos que eu também acho bastante interessante no Node, é o módulo 5, basicamente uma série de funções utilitárias que ajudam a estruturar o código quando ele se torna demasiado complexo. Ou seja, esta função executa todas as funções que estão definidas nesta raia aqui, mas executa-as de uma forma mais organizada, e não umas dentre as outras, como nós vimos ativamente. Portanto, os resultados destas funções são obtidos depois aqui no final, neste callback, com o resultado, portanto aqui neste caso, obteríamos um array no result com 1, 2 e 3, que é o resultado da execução destas três funções. O debugging de facto não é fácil, eu só conheço aquela alternativa, o IS node já permite usar de forma mais simples, mas se forem instalar aquilo a partir do source code, nem sempre é fácil, e portanto o IS node ainda há uma grande ajuda nisso. Ok, um resumo de porquê podemos usar o IS node multi-plataforma, já tínhamos visto aqui, é rápido, apesar de ser JavaScript, a maior parte das funções são implementadas em C++, portanto a performance pode ser bastante boa. É simples, o core tem apenas as funcionalidades básicas, só utiliza uma thread. portanto, para alguns isto é uma vantagem, ou seja, iluminar a concorrência, é um desenho de noutro, portanto isto pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, ou seja, pode ser necessário ter concorrência, aqui não nos vamos preocupar com isso. Javascript no cliente e servidores, também pode ser interessante, principalmente porque trabalha só em javascript, agora já consegue também programar no servidor, portanto, e para mim o sucesso de node vem um pouco desta comunidade, que era bastante ativa em termos de javascript, e agora tem a possibilidade de programar no servidor, portanto, daí também ter passado a ser usado por bastantes programadores. Onde é que podemos usar o node? Quando temos muito input-output, basicamente é isso que é a grande vantagem do node. Em aplicações mobile, número elevado de pedidos, portanto, no caso das aplicações mobile, no qual, tipicamente, podemos ter bastantes acessos, porque são dispositivos bastante acessíveis hoje em dia, portanto, como o node tem um consumo de recursos bastante pequeno, isso é bom nestes casos. Aplicações em tempo real, não falamos muito aqui, mas o módulo Socrate AIO é bastante interessante, permite implementar chat, várias coisas que hoje em dia já são bastante utilizadas em web. Jogos. Jogos em web também podem ser implementados com o node, portanto, jogos típicos do web, que não há grande coisa a dizer. Quem é que está a utilizar o node que eu conheço? O LinkedIn, todo o software mobile deles atualmente utilizam o node.js, portanto, já é uma empresa bastante grande que está a utilizar o node em produção, portanto, já pode ser utilizada, ou pelo menos eles já conseguirem com sucesso, reduziram bastante o número de servidores, exatamente pelas questões de poucos recursos necessários pelo node. E depois há outro, também, bastante interessante, que é o eBay, que tem esta aplicação que ele, AIO, que, mais uma vez, a performance é também impressionante e é bastante interessante. O eBay não explorei muito, mas, basicamente, nós conseguimos definir em JavaScript, queries, digamos assim, com a sintaxe de SQL, para consultar dados de APIs, ou seja, nós fazemos um select, join, fazendo o Twitter com o Facebook, com a API deles e conseguimos obter a situação bastante simples. É bastante interessante. Links, tem aqui os links que eu acho principais para o desenvolvimento de node, mais uma vez mais voltados para o UNOS. Há este link aqui, que é bastante interessante para vocês verem a lista de módulos que já existem, os principais, portanto, já existem bastantes coisas, como os frameworks, como o Unido Leste, nós já tínhamos falado há bocado, mas há alguns feitos pela comunidade. A base de dados, existe já aqui também há alguns, também SQL, SQL Server, SQL Unity, Oracle. Portanto, a lista já é bastante grande, já existe bastantes modos de formar, portanto, é difícil, mas se tira a funcionalidade que vocês possam querer para a nossa aplicação. Ok. O Malé é este, se tiverem, se quiserem alguma questão. Muito obrigado. A questão dos índices. Sim. A questão dos índices, o que é que é que é que é que os vão te imaginar, mas o que é que os filhos estudam a máquina virtual, onde está a ter esse computador, A performance está a ser divulgada como sempre muito superior, se todos os pequenos voltam para a máquina virtual e depois voltam para a máquina real, esse controle da máquina virtual a gente tem excesso, isso está a comentar, então acho estranho como é que conseguem superar as detectências normais, dar a seguir uma máquina virtual e depois voltar a máquina real? Essa máquina virtual é bem para Google, portanto está bastante utilizado. A máquina virtual não se dá mais de correto, é um motor. Máquina virtual, fregou-te de chá, fregou-te de chá, fregou-te de chá. Não é exatamente a máquina virtual como nós podemos fazer com o nosso método. Se depois é uma máquina de inútil, a performance está a achar que nem conseguiu superar-no ou ela tem que ser chamada de máquinas virtuales. Não, mas ao que eu cabe a ser um máquina virtual como o .NET não é tão complexo, porque o .NET tem muito mais complexidade do que o .NET no caso de JavaScript. o .NET não é nada mais do que pegar na implementação da Google para uma máquina virtual do .NET, onde existe muita concorrência com o .NET, com todos os fabricantes de browser que esforçam-se, uma pequena vez mais para fazer uma VM melhor. No Windows, no .NET, eu até acho que a máquina virtual do .NET é bem melhor, tem muito mais funcionalidades, mas não existe esse ambiente de concorrência, de corda ao pescoço para ver quem é que faz melhor. O .NET, o que foi fazer foi jogar nisso e aproveitar ao pé. JavaScript é uma linguagem onde as funções são first-quise functions, é possível passar funções de um lado curto, polas numa variável, e isso faz com que descrever o código assim como seja muito mais fácil do que nas outras linguagens nas quais estamos executados. E o que se fez foi pôr uma camada em C que abstrai tudo o código assim como nos três sistemas operativos. Começou por ser o livro AIo e agora é o livro V, que no Windows usa a IOCupation courses, nos BSDs usa pods… Ofá, em todos os sistemas operativos usa a melhor forma, que ali existe fazer IOC. Mais um caminho. Eu não tenho uma questão de definição do que que é de máquina virtual. Eu estava ouvindo máquina virtual, máquina virtual, A questão é que a máquina virtual V8 já está bastante otimizada a fazer parte do javascript e depois as chamadas são chamadas às funções principais de moda é ser mais mais, portanto. A gente já está a grande parte da função. Mais questões? Ok, só para chutear, estou esperando um leve em mal, mas eu me deixo de chutear. Estava aqui a ver um brand smart, que vale o que vale, que é um brand smart, que diz que se comparar o ISP NET em usar o web API a self-hosted, portanto sem estar com o IES, se conseguem desempenhos já parecidos com o IES, ao contrário de comparar normalmente com o ISP NET, pegar a PN que é uma grande diferença, aqui já se consegue umas coisas parecidas. quer dizer que está inferior. É inferior? Ok. Mas pronto, atenção, os anos já a programação 5. Sim, sim. Portanto, para uma ISP NET normal. Esse tipo de comparações é sempre difícil de responder, porque assim... Claro, claro, estou só a comentar. Sim, sim. Mas isso não é valida o facto de existir o nodo. Porque tu podes ter, por exemplo, o nodo surgiu com máquinas que não eram Windows, portanto... aqui o que eu queria refletar é que pronto, isto não é magia, não é? Na realidade, o que está aqui é aproveitar uma arquitetura melhor e... Sim, o nodo não vai ser a linguagem do futuro e vai acabar com os outros estudos, portanto, a linguagem é mais uma linguagem, é mais uma ferramenta, uma linguagem não, que o JavaScript já existia, mas é mais uma ferramenta para construir aplicações, principalmente para programadores que só programavam em JavaScript é uma vantagem bastante grande. E não tem que ter um licença do erro? Também. Pode ser interessante. Vai fazer sim! Ok. Mais uma vez. Ok. Mais uma vez. É hora do café e o break? Ok, está bom. Obrigado. Obrigado.